Super! Olho louco, cara! Um copinho! Agora tem só isso aqui na bota. Alô! Eu tô chegando. Tá bom, falou. Tchau, tchau! E aí, quebrador? E aí! Como é que você tá, mano? Como é que você tá? Não olha pra trás. Tudo bem, mano? Ei, ei! Vai lá, vai lá, vai lá. Ô, mano, vamos sair do celular. Que jeito pra interagir. Vamos fazer uma atividade na rua. Brincar. Tô lá e... Tô indo pro bairro do celular. Tô indo pro bairro do celular. Ei, vai até o Lila. Bora! Tô indo pro bairro do celular. É nóis! E ó como é que eu vou em voo Por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol negou Até gringo sambou, tocou nem maré gol Ô minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela A rua é nossa e eu sei, fui dela, desde descalço gastando canela Hoje nós volto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor Nós vamos pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol, negou, até gringo, sambou, tocou nem mar No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol, negou, até gringo, sambou, tocou nem mar Poeira no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela Maloqueiro, fute, talento é arte de chão, ouro de favela Imaginei, big boy do charmes, voltei, estilo charles long Pra fazer a quebrada cantar, leva, é tipo MC long Eu vim pelas taças, pois, raça foi, base em dois, valido Onde foi choro, hoje tesouro, e o coro grita, tá bonito Eu sou zona norte, furgão, swing de vagabundo Dos que venceu a desnutrição, e hoje vai dominar o mundo No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol, negou, até gringo, sambou, tocou nem mar É gol, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol, negou, até gringo, sambou, tocou nem mar É gol Isso mesmo Largo o asso, moleque